e nós temos um Posto de um Regenso Minóلي, antes de antes de leód microphones делados. Não, mas não e nem mesmo. Vamos lá tudo? Não, não é ruimings que você trabalha, você tem que revertalia assim e se precisa fazer. Não tinha bonsolare! Lem Fruit Fernando! Não foram na grundadinha, então era um movimento sobre ele que já matou sem vida. Logos então eles estão atrapalhando e 잘못idade. Guado mal, foi essa 2! mas um grande abraço. Olha! Paulo já disse que ele tava rindo, era descer do Brasil. A machucar os carroscos eles não estavam mais inigáveis. Esses são os maiores. Nós todosLAis-viz como um imán, e nós não temos essas mesmas. Nós estamos com ela. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?